O Kino Fórum, Festival Internacional de Curta-Metragem de São Paulo, em sua 29ª edição, trouxe o tema Em Busca do Tempo de Agora. O evento contou com uma programação diversa que trouxe diretores de diferentes cantos do Brasil e do mundo. Começamos o nosso festival, que eu fiz a publicidade mais uma vez na sala de verão, um grande, a celebração nacional do curta-metragem. A gente acredita que o curta-metragem é um formato que está sempre buscando a realidade, a discussão, a conversa, a escolha, a renovação. E eu acho que a gente está num momento que a gente precisa pensar, a gente precisa estar em busca do tempo de agora. Quer dizer, a citação é evidente e clara, né? E a nossa ideia é que tenha muitas conversas e que as pessoas pensem no passado, pensem na sua situação, nas dificuldades existentes, para pensar um futuro melhor. Ter uma sensibilidade de olhar o que tem ao redor, porque tem muito essa coisa do vira-lata, de a gente olhar o que está em volta e a gente achar que não interessa, é muito ruim. E aí você quer gravar em outro lugar, você acha que outro lugar é mais bonito do que o seu bairro, do que a tua casa, do que a tua realidade. Um festival igual essa mostra internacional de curta de São Paulo, é um festival super importante, que dá voz, visibilidade para essa linguagem, né? Os curta-metragens, eles sobrevivem nesse contato direto com o público na sala de cinema, nos festivais. Então esse festival aqui, ele é muito importante, ele traz esse papel de resistência e o curta é esse campo de experimentação, de linguagem, mas ele tem fim nele mesmo. A história, né? Surgiu a partir de uma vivência que eu já tinha, porque a história fala sobre população de rua e tal. E aí a partir daí a gente foi desenvolvendo, a partir de histórias reais, a história do filme, que era uma ficção. E foi muito louco, assim, esse processo colaborativo mesmo. Eu acho que foi a coisa mais rica, assim, da construção do filme, foi muitas mãos fazendo uma única coisa, sabe? Para construir o que está aí na tela. A mulher é bem difícil. E agora, né? O que a gente vai fazer? Eu não me considero moradora de rua, eu me considero uma passageira de rua. O Evangelho Segundo Taube Primal é uma animação que, da ideia original até agora, para ele ficar pronto, a gente levou 12 anos entre idas e vindas no projeto. Mas ele faz parte de um projeto maior, que transmídia, assim, que começou com um disco, uma história em quadrinho, virou uma exposição, né? E agora se transformou nesse desenho animado. O filme trata de uma ficção científica que lida com duas cidades que foram construídas para que as pessoas pudessem ficar protegidas dentro delas, assim, nessa coisa do caos urbano e tal. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de ir se encastelando, de levantando muros, criando barreiras, vai se mostrando que não é a solução adequada, né? E é engraçado ver que, mesmo depois desse tempo todo, o filme tem um diálogo muito próximo do que está acontecendo hoje em dia, né? Onde a gente vê que o trânsito é cada vez mais difícil, né? Entre as pessoas, os indivíduos, as ideias. Desenvolvi um roteiro a partir de uma necessidade de um edital, que foi o edital de curtas-metragens da SPCine, que ele buscava essa questão das minorias. Onde está essa população negra? Onde estão os deficientes? Onde está a mulher? Onde está o indígena? O edital buscava isso. A partir desse edital, eu escrevi o roteiro para o Curta, porque eu pesquiso cultura afro-brasileira. E aí eu entrei, né, nesse mundo, nesse universo audiovisual. E é muito louco, porque eu não me via produzindo e criando um filme, nem dirigindo e nem roteirizando um filme. E é isso que aconteceu. O filme demorou cerca de dois anos para ele chegar no que ele é hoje, que ele é o Caxangá. Ele nasce a partir de uma contranarrativa da cantiga Escravos de Jó, onde escravos de Jó jogavam Caxangá. E é uma releitura, então ela nasce a partir da releitura de que não é uma cantiga, e sim uma tática de fuga. Onde homens, na calada da noite, saiam em zigue-zague em busca de algo melhor. Homens que, naquele momento, eram escravizados. Então, o filme, ele busca retratar isso. Quem eram esses homens naquele período? E quem são esses atuais negros nesse período que a gente vive? Que ainda são a maioria da população e que vivem na periferia. Claro que a periferia não é somente negro, não é somente composta por pessoas negras. Mas, quem são essas pessoas? E onde elas estão? Então, o filme, ele pensa um pouco disso. Então, ele traz um pouco da memória ancestral, ele traz a cultura africana, ele traz toda a ancestralidade. Esse é o terceiro curta meu. Então, assim, os dois primeiros eu tinha estreado no Festival de Cannes. E aí, lá eu conheci uma produtora, que é a Les Valser, e que tinha muito interesse em produzir algo comigo. E eu já tinha um coletivo bem no interior, no Brasil, aqui no estado de São Paulo. E há um coletivo, assim, que eu estreiei do zero, pessoal que sem fazer cinema antes. E a gente começou a fazer junto, com pouco dinheiro, fazendo com rifa. E aí, esse pessoal da França quis apoiar. E aí, eles perguntaram qual ideia que eu tinha. E aí, eu tinha uma ideia de um projeto, que é o Meninas Formicida, que é sobre garotas que trabalham em áreas de reflorestamento. Que, no caso, na minha cidade, em Rio Claro, tem uma das maiores áreas do Brasil de eucalipto. Onde tem várias meninas, e até crianças, que trabalham aplicando formicidas para matar formigas madeireiras. E aí, essas meninas, elas acabam se envolvendo com um elemento muito tóxico. E tem vários problemas, não apenas social, mas também toda uma questão de saúde também. E aí, dentro dessas meninas, eu soube de uma história de uma delas, que tinha, que estava grávida e sofreu um aborto. Então, em cima disso, a gente fez uma analogia de toda uma história, além dessa questão social, dentro daquele lugar, trabalhando com baixíssimas, né, uma qualidade, uma coisa totalmente, né, até tóxica, como também essa questão da situação dessa sociedade muito mastista, e como ela lidar com o aborto, né, com uma gravidez que foi indesejada, mas que veio também por causa de um ato violento. Reproduzida. Quando o espermatozoide atinge o óleo, nós temos uma vida. Tirar uma vida não é somente pecado, é errado. A gente tem essa preocupação da pluralidade, da diversidade, muito presente na escolha e na programação. Quer dizer, isso desde o primeiro ano até hoje, e a gente sente que existe uma pluralidade ganhando tela, e é importante mostrar isso, entendeu? Existe uma diversidade que está se fazendo mais presente a cada ano. Então, é uma diversidade que está presente na equipe do festival, é uma diversidade que está presente no conteúdo que a gente está apresentando. Eu acho que o cinema independente, ele precisa se posicionar, né, e lutar pelos direitos de existência dele, né, o que significa também, né, de forma direta, não é indireta não, a existência da soberania do Brasil, sabe. Um país, ele precisa se ver, né, ele precisa ter esse lastro e essa força da própria produção cultural. Eu acho que é possível, e tendo em vista esse cenário bem problemático de nós não termos mulheres, e mulheres negras, a gente precisa estar aí, a gente precisa fazer, e fazer para ser reconhecido. Infelizmente, tem muita mulher, muita mulher boa, criando, produzindo, produzindo muito conteúdo bom, só que elas não são reconhecidas como as mulheres não negras. Então, é isso, a gente precisa ser visto, a gente precisa se mostrar, a gente existe, a gente resiste todos os dias. Então, a gente precisa se mostrar, porque enquanto a gente não se mostrar, ninguém vai enxergar a gente. É mais ou menos isso, eu não era do cinema, de repente parei no cinema e me mostrei, e fui vista. E estamos aqui, no 29º no Festival. E estamos aqui, no 25º no Festival.